Mas eu recebi ontem, através do WhatsApp, um pedido de uma família lá da cidade de Santa Rosa de Lima. Um pedido muito simples, é um casal, que o filhinho está para nascer, eles não têm berço. Então, se você tem aí na sua casa um berço, que você não utiliza mais, que o seu filho já não utiliza mais, esse berço pode ser, pode causar uma alegria muito grande para essa família. Então, se você tem um berço aí, nós vamos fazer a entrega, documentar tudo, prestando contas, 3226-2660. Se você tem esse berço aí, para a gente encaminhar para esta família em Santa Rosa de Lima.